Ai que lindo, ai uma coisa que eu não ia, ai agora Vou rolando Gente, aqui eu vou passar Meu dia Só ver se o lugar lindo, né gente, fala sério É lindo Olha que beleza Ficar deitada que boa Ó Ó o cordinho Olha a gente Agora vou comer uma coisa Vou pegar lá Eu acho que eu vou... Ah, pode ser assim mesmo, um pão E uma coca Ai tá ótimo E uma coca com a linha Eu também vou mandar um peito Acho que eu tenho a função de dar E esse é qual? Uma coca Tá ótimo agora Eu vou Vou nadar um pouco Pra encerrar o vídeo, tá gente? O.. Nechão ein Olha o o blan E acho que daqui tudo vem aqui book Alguma Eu acho que ali enfriam O blan Esse é o que tava bom salto, olha! aqui é aqui será vocês olha eu entrei caraca seria aquático eu não sei eu entrei caramba vamos lá, vou pegar um barquinho olha vamos aí olha olha muda volta um pouco curteago olha que legal gente então gente esse foi o vídeo espero que vocês gostar siga o show, deixe seu like, inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, nenhuma live nova e ativar as minhas canções e compartilhar algum vídeo sempre chega para vocês me ajuda me ajuda a bater 2800 de inscritos até pertinho sei que vocês conseguem então, chegue lá no meus trocão arroba angelina com 05 e comenta aqui nos comentários qual jogo vocês querem mais que eu faça, hein gente um beijo e um coração para vocês tchau 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 tchau